Ao menos duas vezes por semana é assim. Cerca de dez idosos frequentam o programa Prevenção Antiqueda e Qualidade de Vida na Terceira Idade. Ele é passado por uma avaliação, né, diante de exames, para saber certinho qual que é o exercício que pode ser feito, o que pode ser realizado com esse idoso, no intuito de estar proporcionando uma integridade física para eles. Chegamos em uma certa idade em que acidentes domésticos, por mais simples que sejam, podem deixar sequelas para sempre. Dentro de casa, no caso, tapetes, é uma coisa que pode estar surgindo, pode estar direcionando esse paciente para estar levando a queda. No caso, quinas, móveis com quinas, locais estreitos, pisos escorregadios, isso daí é uma coisa que tem que ser evitado. Histórias sobre quedas em casa são frequentes. Dona Nilde que o diga. Eu ia saindo da copa para fora, quando eu caí, em vez de eu cair com a perna para fora, eu caí com as pernas para frente. Doutor, eu não entendo esse tombo meu até hoje, ela dá risada. As atividades são direcionadas a pacientes a partir dos 60 anos. Para participar, é realizado um cadastro e os interessados devem apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Palestras acontecem sempre na última quinta-feira do mês. Nós ainda temos vagas, no período da manhã ainda temos vaga, no período da tarde também. Toda reunião que tem, toda comemoração eles participam, assim, sabe, 100% de satisfação com o alongamento. Há quatro anos, este projeto atua com quatro turmas no período da manhã e mais dois grupos à tarde. As amigas Mercedes e Tereza são veteranas na turma e falam como se sentem. Bem leve, é muito bom vir aqui. A gente sai daqui super alegre, brincando com todo mundo. E para quem está chegando aos 60 anos, que seja com a disposição de seu Francisco. Não tenho preguiça para fazer ginástica, nem andar de bicicleta. Muito cuidado também, maneiro, porque é para ficar, né, esbelte. Para ficar como? Esbelte.